Sra. Nézio. Sra. Nézio. Sra. Nézio. Sra. Nézio. Ah, é assim? Ah, é você! Eu vou, eu vou. Ó, larga aí que eu vou fazer isso. Eu vou lavar. Nossa, farta aquela ali, ó. Acabei tudo já. Ei, meu Deus. Pode deixar, pode ficar quieto aí. Faz tempo que eu não faço isso, né, Caio? Vocês entendem, gente? Que não tem jeito ou não? Sabe por que eu falo isso? Amanhã, de manhã, vem uma pessoa aqui trabalhar, que trabalha aqui. Pode deixar a louça aqui tranquilo, que a pessoa vai dar uma geral na louça, vai cuidar da casa. Mas, não tem jeito, cara. Eles não gostam de ver as coisas desarrumadinhas, nada. Então, assim, tá desarrumado, eles vêm em lava. Tá desarrumado, eles vêm em lava. Eu fui só tomar um banho, eles terminaram a janta. Eu falei pra eles. Ó, terminou a janta aí, deixa aí que eu vou voltar. Eu só vou lá em casa tomar um banho e tudo. Eu arrumo. Olha aí, tá vendo? É complicado, viu? É complicado. Teria que ser, assim, 24 horas aqui pra poupar alguma coisa, assim. Nesse sentido. Porque eu já conversei, já expliquei mil vezes. Já falei, não, não mexe com isso, eu faço e tal. Já falei umas mil vezes pra ele. Mas não adianta. É, não adianta. É dele querer arrumar a casa, é dele querer fazer as coisas. Só que daqui a pouco, quando ele terminar aqui, ele vai estar reclamando de dor. Tá doendo o peito, tá doendo as pernas, colunas, costas. Olha o jeito que ele tá tudo torto aqui, ó. Tá vendo, ó, ele vai estar reclamando de dor. E não é por mal, cara. Não é. É a realidade do vovô, da vovó. É a realidade deles. Eles não gostam de ver nada sujo. E, cara, aqui nos bastidores, eu vou falar pra vocês. Eu lavo louça de manhã, tarde e noite. Eu lavo louça pra caramba aqui, cara. Mas, assim, tem hora que eu falo, ó, aguenta aí. Eu vou lá tomar um banho e tal. Mas não dá. O certo é eu não tomar banho. É eu ficar aqui. E terminou de lavar, terminou a janta. Eu lavo, faço os vídeos. E aí, quando eu chegar em casa, 10 horas, 11 horas da noite, aí eu vou lá tomar banho. Essa é a realidade, sabe? Eu não posso largar eles aqui. Eu tenho que ficar aqui o dia inteiro. Se eu quiser poupar alguma coisa. Porque é os 5 minutinhos que eu saio. O vovô tá em cima do teado. Tá em cima do pele e fruta. Tá trocando chuveiro. Tá lavando louça. Ó, quer ver, ó. Ixi, ó. Vai lavar a coisa, né. É. A gente faz o nosso melhor. E a gente quer o melhor deles também. E a gente tenta cuidar o tempo todo. O tempo todo. E, graças a Deus, essa semana agora começa umas coisas novas aqui. Aqui eu espero que vai dar tudo certo. Sabe? Espero que vai dar tudo certo. Eu acho que é o... Que, assim, tá mais me deixando um pouco ansioso pra que dê tudo certo. E vocês vão ficar sabendo a partir de amanhã o que que vai acontecer. Tá? A partir de amanhã. Vocês vão ver como é que vai ser as coisas aqui. Vai ser um pouco diferente. Talvez vai dar pra mim participar mais dos vídeos. Participar mais das ações aqui. Brincar mais com o vovô também. Aí dá pra brincar mais com ele. Eu não quero dar spoiler não. Mas eu acho que vai ser bem legal. Esperamos aí que as próximas cenas, próximos capítulos dessa história Seja bem legal. E traga bastante coisa legal aqui pra poder alegrar também vocês Que estão aí do outro lado. E poupar também a vida do vovô, a vida da vovó, sabe? Trazer pra eles um pouco de qualidade. É, eu tô filmando aqui, ó. Eu deveria estar ajudando, né? Depois fazer as filmagens. Vou pegar aqui, vou encerrar aqui. Pelo menos enxugar aqui. E guardar. E depois a gente faz mais videozinhos.